Olá, gente! Está sentado aqui do meu lado um grande professor, o professor Daniel Sofsky. Ele é um professor formado na Universidade de Bar-Ilan, em Israel, sobre história e história judaica. Ele estará aqui conosco dando um curso muito especial para vocês sobre o conflito árabe-israelense. Nós achamos que é muito importante, tendo toda essa onda de antissemitismo surgindo no Brasil, que você, caro Ben-Henor, pudesse instruir um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante e poder ser um porta-voz também do nosso povo, do nosso time, para poder defender assiduamente e ativamente o povo de Israel no Brasil e afora. Caros amigos, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Daniel Sofsky, eu sou professor de História, eu tenho uma maestria da Universidade de Bar-Ilan e faz muito tempo me especializei em temas de conflito do Oriente Médio, e também temas relacionados ao Islã. E queria convidar para vocês um curso que vamos fazer em parceria com o Pnei Noach sobre as raízes históricas do conflito árabe-israelense, fazendo mais ênfase, especificações no conflito palestino-israelense. Vocês sabem, na atualidade, Israel está lutando pela sua existência contra uma organização terrorista chamada Hamas, mas quando se origina tudo isso? Quando surge Hamas? Por que surge Hamas? Sempre foi assim? Bom, muitas dessas perguntas, desses questionamentos, a gente vai tentar resolver ao longe do nosso curso. Então, ficam todos vocês convidados para participar desta iniciativa. Muito obrigado.